Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão E é o seguinte galera, vou mostrar pra vocês aqui mais um desafio secreto Hoje eu tô on fire, um desafio secreto hein Se chama o evento do ano, parece que vai ter um evento no Fortnite E aí eles chamaram de o evento do ano e você tem que encontrar esse evento Ou um anúncio do evento, algo assim, tá bom? Aí você vai ganhar logo o cacetado de XP, vamos lá Vou mostrar pra vocês, vamos jogar aqui no modo esquadrão E é o seguinte, enquanto o ônibus não decola, já sabe Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, compartilha, é muito importante Deixa o like, deixa o comentário aí Pada One, valeu pela dica aí meus 25 mil de XP Tamo junto e assim que o ônibus decolar, eu volto, já sabe né, eu volto Muito bem, muito bem, decolamos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui onde Já vamos pular, se a gente vai se ferrar, eu já vou mostrar pra vocês aqui onde é o local Pera aí, deixa eu só achar aqui Ali, é ali, é ali, ali, estamos Você pode fazer assim, você pode cair ou você pode vir pela linha de transmissão também Vamos cair aqui, vou mostrar pra vocês aqui Fica bem aqui nessa coordenada aqui galera H5, fica na coordenada H5, ali tem o gnome da festa, o evento do ano Se chama esse desafio secreto aqui, o evento do ano Nós sabemos ainda que evento é esse, tá? Uma incógnita, mas é o evento do ano, segundo eles estão chamando aí Vamos cair aqui pertinho Tá ali, tá ali Ó, 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 bem aqui Pera aí, pera, pera, pera Chegando, ué, cadê o negócio? Ali, ó, ó, é só chegar perto, ó, ó, ó Vamos olhar aqui de longe Ó, ó, chegou perto Super Sloop 20 mil de XP, subir de nível 43, show de bola Se eu te ajudei a subir de nível, é bem simples É só chegar perto, sai Ah, esse aqui não sai não Super Sloop Juice Se a gente ajudou também a subir de nível Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal E compartilha com a galera, deixa aqui embaixo seus comentários Valeu, Padamã, me ajudou Não me ajudou nada, já sabia, deixa aqui um comentário E deixa seu like também, compartilha Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal É importante, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu E eu fui, uhuuu Agora eu vou pular a nossa mão aí, valeu, fui